Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo da ensino é como vocês podem ativar a depuração USB Aqui no seu Redmi Note 8 Pra você ativar a depuração USB, primeiramente você vai vir aqui nas suas configurações Assistendo as suas configurações, você vai estar vindo, certo? Na opção de seu telefone e clicando algumas vezes na versão do Moai Até aparecer que você é um desenvolvedor No meu caso, tá falando que não é necessário, pois eu já sou um desenvolvedor Aparecendo isso, você volta, desce e vem em configurações adicionais Clicando aqui você vai descer até as opções do desenvolvedor E vai procurar pela depuração USB Encontrar a depuração USB, você vai ativar ela, tá? E vai aparecer esse alerta, mas não se preocupa, tá? Não se preocupa, você vai apertar em permitir E pronto, utilizando o modo de USB ativado É o modo de depuração quando o USB estiver conectado Pronto, bem simples, bem fácil e bem de boa de como vocês podem fazer esse processo Agora eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo, valeu e tchau pessoal